Nossa reflexão continua versículo 24 até o versículo 28 Diz-nos assim a palavra do Senhor Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra E derribou aquelas cidades e toda aquela campina e todos os moradores daquelas cidades E o que nascia da terra E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal E Abraão levantou-se aquela mesma manhã de madrugada E foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor E olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina E viu, e eis que a fumaça da terra subia como uma fumaça de uma fornalha Queridos, nós iremos falar sobre a destruição de Sodoma e Gomorra Agora o texto descreve a destruição catastrófica das cidades pecadoras Sodoma e Gomorra É bom entender que a região em que estavam localizadas essas cidades Elas eram abundantes em petróleo, enxofre, betume e etc Todavia, o que aconteceu aqui não se trata de um fenômeno natural Mas foi um agir de Deus contra os atos pecaminosos dos habitantes dessa região Que não poderiam existir mais na terra devido à vida pecaminosa que levavam Os que querem opor-se à Bíblia ou querem dizer que as cidades de Sodoma Não foram destruídas por causa de um pecado ou de pecados Mas sim porque essas cidades estavam localizadas em regiões que na verdade Era fácil surgir essa questão do fogo, essa questão do betume, do petróleo e etc Favorecendo assim essa catástrofe Mas que na verdade não foi algo espiritual divino de Deus Não é isso que a Bíblia diz, nem também o que Jesus fala Na verdade, Sodoma e Gomorra foram destruídas por causa dos pecados Que fizeram contra Deus, ferindo a sua santidade O material inflamável presente nessas localidades Podem ter sido usados por Deus Que desencadeou um grande fogo que causou grande destruição As chamas de fogo As quais foram marcadas com grandes fumaças E destruindo tudo, inclusive os habitantes delas É claro, o milagre pode ter acontecido Deus fazendo uso daquele material ali Existindo naquela região Mas não quer dizer que tenha sido um fenômeno natural Ou uma coisa própria da região Não, Deus agiu trazendo situação conflitante, catastrófica Para o povo daquela cidade por causa dos seus pecados De modo que tudo ali foi dizimado, foi destruído A Bíblia diz assim, e todos os moradores daquelas cidades E o que nascia da terra Deus dizimou tudo, destruindo por causa do pecado Já acima fizemos menção da esposa de Ló Mas no versículo 26 desse capítulo é dito mais algo sobre ela Frente à destruição dessas cidades Essa mulher tinha um grande amor para com a cidade de Sodoma Que era uma cidade ímpia, pecaminosa O seu coração amava essa cidade E no ato da destruição, ela olha para trás Para ver em que situação se encontrava a cidade que ela amava tanto Assim, desobedeceu a voz de Deus De modo que, parando para olhar Ela transformou-se em uma estátua de sal Isso devido à chuva de enxofre que caía Então perceba que essa esposa de Ló Ela tinha um amor exagerado para com as coisas do mundo E quando nós analisamos, queridos A própria palavra de Deus, lá em Tiago, no capítulo 4, versículo 4 Está escrito claramente Que aqueles que são amigos do mundo Se tornam inimigos de Deus E foi isso que aconteceu com a mulher de Ló Olha o que diz Tiago 4, 4 Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós Que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo Constitui-se inimigo de Deus Então, você pode perceber aqui Que essa mulher não ouviu a voz daqueles seres angelicais De modo que o amor para com as coisas do mundo Era tão grande Que ela transformou-se nessa estátua Essa mulher, de modo negativo Passou a ser usada como símbolo de advertência Para aqueles que não querem ouvir as ordens divinas É claro, temos aqui um princípio de referência Deus não vai hoje transformar todo mundo em estátua de sal Porque não obedecem a sua palavra Mas ficou aqui um princípio Que tantos quantos não obedecem a voz de Deus Sofrerão o castigo eterno Sofrerão as penalidades divinas Por exemplo, vamos analisar Hebreus capítulo 10 Versículo 38 Diz assim Mas o justo viverá da fé E se ele recuar A minha alma não tem prazer nele Então, observem aqui que Deus Ele conta com a minha participação nesse processo E aqui, ele manda a própria esposa de Ló sair Mas ela recua E como ela recuou Deus não tinha prazer na vida dela É isso que nós podemos analisar Olha o verso 39 Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição Mas daqueles que creem para a conservação da alma É assim que nos diz a palavra do Senhor Jesus Então, queridos Essa mulher não quis ouvir a palavra de Deus E ela se torna esse símbolo de advertência para nós Então, tenha todo cuidado Se você recuar Deus não vai ter prazer na tua vida Os que amam as coisas deste mundo pecaminoso Os que são dominados pelos desejos egoísticos deste mundo Devem sempre se lembrar Dessa advertência que o próprio Jesus Cristo fez De modo curto, incisivo, direto Ele deixou escrito em Lucas 17, 32 Dizendo assim claramente para nós Lembrai-vos da mulher de Ló Se a destruição de Sodoma e Gomorra Fosse apenas uma questão de um ato natural Devido estarem localizadas em região de petróleo, enxofre, betume E também aqueles que dizem que na Bíblia Nunca Jesus mencionou Essas cidades como ímpias, pecaminosas Está aqui a prova Ele só deu um lembrete Quem vive no estilo de vida De Sodoma e Gomorra Vão ficar como a mulher de Ló Que Deus nos abençoe para sempre Amém Amém